Caralho, você primeiro, se controle, ela vai chamar a cara, porque no alto não dá pra ela não. Levanta! Eita, na cara, Juiz! Não na cara, pode! Oh, fora, cara! Vai brincar! Do pé dela primeiro, oh! É do pé dela! Bota ela pro meio, porque ela conseguiu correr no canto embaixo. Ela adora correr! Do pé dela primeiro! Do pé dela primeiro! É uma torenhada! Calma, Thalita! Calma, Thalita! Boa! 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 Pegou dois já, Thalita! Pega, pega! Olha a rua, Thalita! Pega, pega! Pega, pega, pega! Aê! Vai sair! Vai vir na bola! Vai vir na bola! Boa! Boa, Thalita! Chusta! Chusta! Vai sair, vai! Para pegar da dela! Chusta! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Ela já perdeu, hein! Para, cara! Para, cara! Para, cara! Para, cara! Atenção, atletas, atenção, reflete! O que é isso aí? A gente não já faz muito, sem presidência, agradecer esse deputado, sem o deputado, sem o deputado começar. Veja, agora eu tenho 6 e 7 de deputado. . 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 ... ... ... ... ... ... Se der, more pro Sam e no Simo aí, cara Você vai ter que entrar, cara, vamos passar Bora passar, cara Vai treinar aquele bote de novo, ficando bem Cinco de perto Cinco de perto Cinco de passar de perto Aí, pega Tem que despedir, ela queima por você, Chico Só passou uma vez, cara, e bora, vai caber, cara. Eu sei que é pro final, cara. Boa, boa. Boa, Talita. Quase de minutos. Comecei, vai passar, vai passar. Bora, 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 tá aqui na cara, e bora. Agora tem que atacar, bora, e bora, bora. Tô marcando agora, Talita, tô marcando. Aí você vai pegar ela, já era. Tô marcando, tá em casa. Contra o pulso do... Não deixa, não deixa. Deixa o braço dela, cara. Deixa o braço dela, cara. Deixa o braço dela, cara. Aê, tá pegando o cunho dela. Agora tem que levar uma, cara. Aê, cara. Aê. Agora são os pocos, Talita. Agora são curtidas. Deixa ela não brigar aí, deixa ela correr atrás dos pocos. Deixa o braço dela. Deixa a teabada. Aê. Bora, cara. Isso, isso. Isso, boa. Tá certinho aí. Bacana. Que desencontro da gente, Midian. A gente tá pegando o cunho dela. A gente tá pegando o cunho dela. A gente tá pegando o cunho dela. Ele tá pegando o cunho do meu. Fechando a pegando a pegando fechada aí. na TV carā. Aê, de vez em quanto dá um gotizinho, cara. Aê, de vez em quando dá um bocasinho. Para, e aão, água. Peloce, coitado. Peloce. Cuidado! Peloce, presta a pé. PeloCE no chão, Dami. Ó. Peloce, presta a pé. Peloce no chão, Dami. Peloce. Peloce do cunho. Peloce do cunho da. ... ... Pesada aí Certo e marcando o punho Marcando o punho Não é não Tomina o punho dela Nada com medo Dois minutos Dois minutos Dois minutos, cara, embora Para desse passo, para aí Vamos, para 4x0 para ela, cara Bora Vamos, cara Vamos, cara 1x40, 1x40 Vai e volta, vai e volta Bora, cara Ela vai cair Faz aquela, cara Acredita, garoto Acredita, cara Acredita 1x40 E ir na parte Vai que pega, pega Pega, pega, pega Faz pouca Vai, vai amarrar Vai, vai, vai Na parte Vamos, cara Vai, vai, vai Fala de cara, hein? Fala de cara! Ela vai querer cair do lado de trás! Fala, tá com o vento fora, que bala que tá fechado! Fala de cara, tá com o pé aqui, cara! Fala de cara, cara! Fala de cara, tá com o joelho aí! Fala de cara, tá com o joelho aí! Aí, com o tempo joelho! Marcia, quatro ajaros! Quatro ajaros! Quatro ajaros! Fala da cara, tá com o vento fora! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Boa! 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 Obrigado.